E aí, vai transferir aí não? Acho que pode ficar. De boa, então vou ficar. Tem ninguém? Ok? E aí, progestão? E aí, Jadão, beleza? Beleza? Beleza, cara. De boa. É. Abre live agora, hein? Cadê aqui? Tu tá em live, não? Não. Quando eu tô em live, eu fico naquele canal lá em cima. Ao vivo. Ao vivo, é. Eu te vi e tenho ido pra lá, né? Porque... Não, esqueça, não. É. 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 Eu vou falar pra você que não sei pra trás também. Eu deixo aqui e infelizmente apareceu um cara aí querendo zoar. O azar dele foi que simplesmente na hora que eles entraram eles ficaram montados. Dentro da live, da sala, né? Enfim. Que entrou aquele... Entrou uma porrada de gente. Em torno de sete, oito pessoas. De uma vez só. Tá ligado? No... Do discord. E entrou no discord do clã. Um bocado de gente, né? Só os meninos bons aí, né? Os zanzinhos aí. É. Aí no que fez isso... Como a... Tem... O boot dá um cargo lá que é restrito. A fala. Ahn... Só vi os negócios subindo e do nada sumiram. Foi que não conseguiram falar, né? Fazer a zoeira. Tentaram fazer, né? Ah, tá. O rock é bem configurado aqui, né? Tem um... Uhum. O moço já... Equipamento contaminado. Eu tô aqui no... Equipamento contaminado detectado. E o... Olha o... O atahel aí. Manda pra ele ficar... Manda pra ele ficar... Ah, não é nem muito louco, não. É do Willian. Do Wave. É, pô. Agora que eu vi. Manda pra ele o atahel aí que ele fica doido. Ele tá ouvindo falar aí, ó. Tá ligado? É... Mas nem sabe. Eu acho que eu tô de... Eu tô em live. Ele tá dentro. Show. É que eu comecei aqui. Eu nem... Me falaram. Eu nem compartilhei aqui nos lugares. Ainda tem a iluminação diurna aqui, ó. Natural. Que ainda tá de manhã, cara. Vai dar cinco horas agora. Caraca. Vai dar cinco horas. Vai dar cinco horas, né? Aqui já faz... Já vai dar umas sete horas. Vai dar sete aí. Pois é. Cadê? Pois é, eu tô com o Dedéu aí que é o líder do melhor clã do jogo aí, ó. O XLV. Ah, moleque. É só o nome, meu. Porque quem manda aí, quem faz as coisas todas aí é o Skull. É, mas tu põe ele pra trabalhar pra ti, né, caralho? É, então. Mas no patrão, né? Claro, tu é o patrão dele. Ele não tem um salário pra isso? Pode ser pouco, mas ele ganha. Cinco reais por mês, um real, sei lá o quê. E nada, só paga um conto, cara. Um real, né? Pra não inflacionar, né, pô? Pode. Inflacionar. Que não vai inflacionando, né, bicho? Tô fazendo uns videozinhos aqui. Deixa eu ver. Tu tá cortando os teus vídeos, as tuas lives? Não, não. Eu tô fazendo aquela similar de início e fim. Ah, legal, legal. Que nem aquela que eu tinha feito, eu postei ali, né? Eu peguei uma coisa lá, mas mandei ali só pra ver. Um kamikaze. Tem dois... Tem duas sites... Tuas salas live, né? Isso. Uma é minha mesmo pro boot, só posta se for eu que faço. E a outra é de quem eu coloco lá pro boot fazer. Pra divulgar. Ah, então deixa eu ver aqui. Já deve tá aqui. O meu... Não, mas cadê aqui? Tem que entrar lá pra colocar. Ah, tá. É que eu tô com uma coisa aqui também, parece que já tivesse ali. Aham. Não, não. Tem que entrar no site do boot pra fazer configuração. Ah, vou sacanear o Odisco. Falei, porra Odisco. Aparece a live do... Do Aledo lá e tal e... Pô, tá mentindo. É, no meu Discord, toda vez que eu entre live ele já joga, entendeu? Aham. É a mesma... Basicamente a mesma coisa que eu fiz com o outro lá. Que ele divulga só o da... O do Facebook. Que do Facebook dá pra ele fazer direto, eu não preciso do boot. Vai te dar, mandando essa notificação. Uhum. Olha, deixa eu te mostrar uma parada aí que os caras descobriram aí. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não sei se tu já viu. É o pessoal usando uns paradinhas aí no... Bom. Crossé, crossé, mas o crossé... Ah, isso aí eu vi. Eu tenho também. É, mas isso aqui... É, isso aí é porque eu pensei que fosse outra coisa, mas agora que eu vi. É... Não, isso não conhece nada. É só a mirinha no meio da tela. É só a mirinha, é. Pois é, é só a mirinha no meio da tela. É, caralho. Aí vai eu. Joguei errado, ó. Tava com... E eu parei no meio da zona cega, né? Florestando, como sempre, né? De costas aí, me matem. É, disco de costas aí. Me matem, por favor, hein. Pronto. Só a próxima aí, ela notifica aí. Eu vou fechar esse e abrir outro, só pra... Tô brincando, tô brincando. Vai lá. Não, não, não. Já tá aqui. Já começou, não pode parar. Vamos extrair essas besteiras. Ei, tem gente aí que tem gente que nasceu, galerinha. Eu tô aqui na sua, aqui na invadida, aqui, ó. Eles tão onde? Tão na leste ou oeste? Eu acho que eles tão na oeste. Eu só vou extrair aqui e eu vou pra lá. Tem muita gente aí na... Onde vocês tão aí? Não, aqui não tem ninguém. Aqui na invadida tem. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Extração solicitada. Então onde? Pois é, eu tenho que pegar essa manha aí de... De fazer isso aí. É uns clipzinho, né? Sim. Abre neles aí já, pra eles não sair. Não, mas eu não tô lá, não. Eu tô... Eles... É... Eu tô extraindo aqui também. Estão fazendo o pântono lá, lá do outro lado, velho. Aqui só é eu extraindo. Helicóptero quase na zona de extração. Oh, top. É isso. Estreindo a carga. Saída em 30 segundos. Porra, deixa o meu jogo tá... Tá dando umas engasgadas que os meninos tão aqui. Vamos sair em 15 segundos. Olha que mó vai. Carga a bordo. Pronto pra partir. Helicóptero mudando a base. Não tem ninguém aqui lá. Não tem ninguém aqui lá. Não tem ninguém aqui. O que é que é que é que é o maluco? Eu tô aqui. Mas já matamos ele com ele. Eu tô aqui no Discord do clã aqui, cara, se vocês quiserem vir aqui. Deixa eu pintar o player, a gente vai. Pô, tô com 150, o que que eu tô carregando tanto aqui nesse inventário? Ah, tem duas armas exóticas aqui, bicho. Mas não adianta nem o que. É uma coisa que eu tenho que arrumar o meu, cara. Tô carregando muita coisa ali que eu não tô usando. Só tá lá, ocupando espaço. Tem duas armas exóticas aqui. Que eu não quero porque eu já tenho as paradas, bicho. Eu já tenho uns 12 diamantes. Não é 12 diamantes? 20. Pois é, eu devo ter 20, que aí eu quebro e não dá nada porque eu já tenho 20 já. Vai jogando pro baú. Dependendo do que ele fizer no final do ano aí, vai precisar, né? Não, mas eu já tenho essas armas no baú, só se for repetida. Então não, mas pra quebrar mesmo. Caso venha precisar usar todos os diamantes, já tem uns outros diamantes pra pegar ali. Entendeu? Eu vou jogar essas duas exóticas pra lá. A tagarela e a camaleana. Ainda tem uma lembrancinha aqui, ó. Pronto, essas três exóticas. Três peças exóticas. Três peças exóticas. Helicóptero de instalação se aproximando. o alelo tava aqui ainda agora mas ele foi Paulo de yoga dele é ele tá precisando meditar é que jogando muito bem de vista ficando muito nervoso ele contou na área é não disse que tava com problema na coluna né e é bom que tem muito alongamento naquela presa padrão aquele negócio né e aí o equipamento contaminado detectado Poxa, peraí, vou desligar esse negocinho aqui Ponto de referência liberado Rapaz, o que que os caras extraem que eu não entendo? Tem nada aí? Recurso? Meu Deus, mas sai isso aqui Matei um cara aqui Matei de novo ele Láx, você está matando alguém? Como é que é? Zoeira É, eu estou matando, não sei o que está acontecendo, eu estou matando Também não posso falar muito não, que eu também sou assim Eu sou... não, é que essa build aqui ficou arrumadinha, ficou boa Tá boazinha, mas é legal, né? Não, na DZ eu quero vir para treinar, né? O farm é uma consequência, senhor Se der, a gente não faz, né? O cara me matou aqui, ó Vocês estão aonde, pô? Tem um matador aqui, ó É nada, o cara é ruim pra caralho Me matou na terceira vez que eu estava rodeado de NPC Vem cá, aqui tem, aqui tem dois, ó Status de traidor removido Área segura Adentrando zona sépia invadida Puta, merda, o cara O cara conseguiu ir embora, velho Matou e conseguiu ir embora Cara, não deu tempo pra me abrir, velho Meu Deus, que merda Ó, mas o... Eles abriram, mas não mataram Tá, matou agora Cadê aqui, recortar Manda pro outro PC Tu usa qual pra editar os vídeos aí? Não, eu tô pegando num site aqui No site Mas a coisa que eu vou pegar na manha mesmo pra mexer é o... O... O Sunny Vegas Mas a coisa que eu tô pegando no site aqui O Sunny Vegas é legal Caralho, eles estão matando um atrás do outro Agora chegou aqui O Sunny Vegas Ponto de referência Drone de ataque Traidor encontrado Inimigos no flanco O alvo foi atingido O alvo foi atingido O alvo foi atingido O alvo foi atingido O meio de traidor detentável. 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 Necessária assistência médica imediata. Agente fora de ação. Eles vão derrubar os dois. Agente abatido. O Snipe pegou eles lá. Não vai dar tempo. Agente sem sinais pitais. Agente traidor neutralizado por perto. Tem uns 10 segundos. Tem uns 10 segundos dele. Entra aí, entra aí. E aí, Léo? Opa! E aí, Léo? 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 E aí, Léo, dá uma placa de vídeo aí, cara. Léo? Olha, Léo! Caralho, ele é ricão, assim, é, pad log é placa de vídeo. Aí, é rico, hein? Mimimimimimê. Não, eu só quero um mousepad, porra, entendeu? Eu sou mais humilde. Já que ele vai dar um monitor pro cara, me dá só mousepad. Não, eu só quero uma placa de vídeo. É, o Dedéu falou, bateu logo a real, falou logo o que ele quer mesmo. Vem, vem, Flores, eu vou abrir. Tá, tá, já vou. Tem um que tá de sniper lá, bonitinho, né? Eles tão usando a mesma coisa do Leobond aí. Ah, machucou, bebê? Não sai, não. Porra, peguei uma snipada. Puta que esse pariu. Agente neutralizado. Acho que não dá pra levantar não, né? Vou morrer e nascer. É, não me levanta não. Não me levanta não que é besteira. Agente morto. Agente abatido. Porra, eles já chegaram buffados, essa portadora. Tem muita gente. Olha o tanto de cara, velho. Tá louco. Caminhão da linguiça. Chama muito louco aí. Dez cara, cara. Se não ganhar de três... Ah, fala daquele um com a pistola. Vai tomar no cu, cara. Não era tiro, velho. Ô, Matheusinho? É, velho. Essas builds é pelona, cara. Ontem a hora que tava só na R, tava tão da hora, né, cara? É. Vamo ver se... Ah, eles abriram. Peraí que eu tô mandando uma mensagem aqui pra minha live. Minha live tá bombando lá. Você devia entrar lá e comentar. Vai ter que colocar o escudão. É. Melhor streamer do Brasil. Você devia fazer esse comentário na minha live. Pegar esse sniper aqui no fundo. Ainda deu. Fazer esse comentário assim, bem... Espontâneo na minha live. Melhor streamer do Brasil. Que rapaz. O outro era a esquerda. Comentário espontâneo assim, ninguém pedindo. Se fosse o Zé Lutinho, tá beleza, né? Tava valendo. Caralho, velho. Zé Lutinho é rei do menu, pô. Aí, ó. Ainda coloquei o nome mais agradável, né? Mas se você quer ir no menu... Vá pro Mato, seringueiro. Vá pro Mato, seringueiro. Vá pro Mato. Vá pro Mato. Vá pro Mato. Vá pro Mato. Chama lá o nosso... O nosso jogador tá emprestado pro RBR. Não, muito louco. Tá jogando direto com eles. Porra, bicho. Caralho, o que é isso? Como que o cara me derrubou? Eu vou até morrer? Não vou até morrer, não me levou tanto. Eu quero ver essa build aqui desse menino. Deu três tiros e me matou. Ah, não. Ele tá de sniper, pô. É um de vidro, viu? Sniperzinho e caiu um de vidro. Vagabundozinho. Claro que é com todo respeito que eu falo isso. Vem, 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 vem. Oh, caralho. Deixa eu apelar aqui daí. Eu nunca jogo com esses cultos. Deixa eu ver se eu consigo jogar com esses cultos. Eu fiz uma build de hoje pra isso. Hoje. Adentrando zona séria invadida. Agente traidor morto na área. Eu não vou tirar, velho. Ele não vai tirar. Não, pô. Ele tá com morte branca. Só que ele tá com cão de vidro, né, velho. Ele tá com dano altíssimo. Caralho, não entra nessa merda. Olha o lag, cara. Entrou. Eles abriram aqui, ó. Vai abrir hoje. O Matheusinho continua a caber da pelona. Será que tem que fazer? Claro, claro, claro. Pô, o que foi isso, cara? Meu Deus, cara. O Matheusinho, velho. Ele tá com essa build. Ele tá com o Revlos, esse cara de bunda. A Revlos explode o cara, pô. Que putaria. Tem que colocar Sheldon. É, mas depende do Sheldon. Tem que botar que nem ele botou aí, porque senão... Se botar Sheldon, pô, botar aí... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar o Sheldon, vou... Só que ele tá com a secundária, ele tá com a Snipe aí que tá. Deixa eu ver. Caralho, ô. Ah, que lembrei. Peraí, moçada. Vou botar dois modificador aqui só. Peraí, moçada. Vou botar dois modificador aqui só. Peraí, moçada. Peraí, moçada. Peraí, moçada. Aí depois você coloca a build a pelona, os caras choram. É, depois chora. Mas ele vai chorar agora, eu acho. Eu acho que eu não sei jogar muito bem com essa build aqui. Daqui a pouco eu vou botar estado nessa porra. Vamos ver. Nunca eu chove pra essa build aqui. É o mais difícil. Cadáver que tá vindo com risco. Um caiu, um caiu lá. Tô me levantando, quer ver? Olha aí, escritado parede, véi. Um tá agachado aqui. Joga a granada pra finalizar o que eu derrubei, tá? Que eu... Joga a granada que derruba. Área segura a entrada. Adentrando zona séria invadida. Um agente próximo virou um traidor. Agente abatido. Agente traidor neutralizado por perto. Agente. Além da guerra. Necessária assistência médica imediata. Agente fora de ação. Agente traidor. Área segura detentada. Vamo vamo. Tem que ficar muito louco, foco no muito louco. Tá, vamo 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 aí. Um agente precisa de ajuda Só tava muito louco Tem dois de pé Tô saindo Agente traidor neutralizado por perto Cadóvis que tá nas costas disso Mas já perderam a caçada Já perderam a caçada É o Cadóvis que não deu tempo É, eu não vou ficar dando trefe Pra esses caras aí, com essas brilho quebrada Não, pô, mas vamos lá Estão caindo Um só fica com o tanque Com o Banshee, o outro fica com o Banshee Ele tira na cabeça Bora ver se eles abrem Eles abriram, né? Caralho, por onde, velho? Estão gritando parede? Quem tu acha, né? Quem tu acha? Eu não duvido não Se tá gritando, só filme Só grava Só grava Se tá gritando, só grava Que isso, cadê? Que isso, Cadê? Você tá vivo? Como é que é? Ô, Macarena, tudo certo? Ah, tudo certo E aí, velho? Mas sei que você nem jogava mais Não, jogo, filho Divide a vida Esse aqui Esse aqui é aquele seu antigo Discord, né, Ara? Isso Pera Pegar isso por cima ali, ó É que o Mateuzinho Primeiro tá com pouca proteção Olha aí, cara Não dá, não dá, não dá Não dá Não dá pra ficar dando treco Com esses caras aí, não, velho Não, mas eu quero Eu quero pegar ele Glitando parede Que eu tô aí Não, grava isso aí, velho Pois é, eu tô aí live Eu quero ver O Mateuzinho que tá glitando, né Com certeza O Nagazo, né Nasgu, né Nasgu, né Nasgu, né Deixa ele gritar bem aí Que eu tô gravando Porque eu vou focar até nele Cadáver você tá em risco Acho que ele vai tentar pegar a gente aqui Esse, pá Ah, pega aí, pega aí o muito louco Estão correndo Estão correndo Estão correndo Estão tratando com fogo, velho Agente traidor morto na área Velho, cuidado, cuidado Fudeu Nossa, o Deros é ruim demais, né Cara Agente traidor morto na área Joguei e foi esperto Com força Esse merda aí, velho Como é que é O Deros Só tá jogando de vanguarda Cara, mas é O outro fica aqui O outro fica aqui no canto, cara Atirando na Glitando parede, velho É Ah, eles estão ainda de traidor O Deros joga com 2 bilhões E com vanguarda Dando vanguarda, pessoal Aí, pronto Só jogar Olha os NMC Joga bem esses caras, velho Ah, mas o nuclear dele Tinha um cara que dava lag de Switch É É Por isso o cara que ele faz stream lá Gringos É desse que daí Era um tal de Cara Antrush Sei, sei O Antrax O Antrax, né Não, o Antrax não O Antrax Com o SH no final Ah, tá Ah, vocês estão correndo de traidor, velho Vem, vem, vem Pega esse aqui Vem, vem Vem, vem Tem um lá perto da casa segura Já O muito louco sincronizou Acho aí Vai sincronizar Onde, onde Saiu aí Ele foi pra esquerda Eu acho Muito louco Eu acho, né Eu tava Vai voltar Tá aqui, ó Nas ruas Estão tudo aqui de volta Vão abrir em mim Ah, não Vamos abrir Para de gritar a parede Mateuzinho Caralho Aí não fala nada Ficou calado Vespero de traidor detectado Atacando ponto de referência Olha aí Pô, eles estão jogando É, eles estão jogando Estão com status Não, pois é Porque matou Eu acho que é nível 1 Essa colmeia Não sei É, pera aí É nível 6 É nível 6, será? Pera aí Deixa eu botar nessa porra também, velho Não, eles jogaram aqui em mim Mas eu acho que não sei não Acho que não Acho que é nível 1 Eu acho Ah, nível 6 O Nagus tá com nível 6, velho Será uma grave detectada Aí qual é a graça? Deixa eu ver aqui Será que é isso, né, doido? Caralho, mano Entrando em área segura Uma porra de um cachorro Que tá me fudendo tudo, mano Um agente precisa de ajuda Cara, primeiro tava com a build bem... Eu postei lá no Discord dele Tem pra aquela veca sabido Pô, a gente tá em 3 Os caras tão em 4 Ainda tem um, é Tem um cara aqui Não dá nem pra encostar Se essa merda pegar já era Tem alguém comigo aqui, ó Aí joga com a meia lá já era Ah, tu botou o aparelho também? Não, não A sua colher está com proteção contra efeito Vou botar morteiro, velho Tá tudo com proteção contra efeito Então vamos resolver isso aqui, então Volta um pouquinho Necessária assistência médica imediata Agente abatido Agente sem sinais vitais Olha isso aí, cara Tudo de... Agente abatido Esse gritozinho é o pulso, né Mas só é o pulso Banshee Que é o gritozinho É só se tiver com... Só se tiver com uma parada, né Nossa, se for correr pra tirar a caçada Level zero, mano Nós estamos jogando bem De forma bem... Pelativa mesmo Usando todos os subterfúgios Acho que a palavra é essa, hein Pra conseguir vencer Vende até a mãe Vende até a mãe Tem que sair lá, lá em cima É, tem que ir lá mesmo É, eu botei chiudão aí, mas eu nunca jogo com isso, não sei, não tenho prático de ir O Deros vem rushando na frente com 2 milhões de proteção E joga o pulso... Vem, vem, quem tá comigo aqui Eu tô aqui pra ver se eles vão fugir, velho Mas tem que vir alguém, senão sozinha eu não vou conseguir É, deixa eu... eu tô voltando agora Vem ficando na zona cega invadida Matar muito bom que é GG, velho Já matei um, já? Matou o Cadinho, o Caddovski Tchau, tchau Tchau, tchau Onde é esse fogo aí, velho? Vesfero de traidor detectado Fica aí com status, velho, foda Caralho, caí pra foda Caralho, caí pra foda Esse pulso manchê, ele quebra esses negócios também? Habilidade também? Sim, sim Ele quebra comer Quebra tudo, né? Mas aí É, é pro quanto tempo que ele quebra Tipo assim, é melhor do que aquele bloqueador, né? Pra quebrar o... Ah não, esse aí eu não sei Fica aí, ô imundo Jogando sozinho Fica aí, jogando sozinho Fica aí Fica aí, fica aí, Dero Jogando com o Mateuzinho aí Jogando esse status aí, doido aí Mas vocês começaram, vocês começaram, pô Fica aí, fica aí, fica aí Beleza, fica aí, fica aí Aqui é RBRXLV, Florent Sai daí, bicho Bora matar ele, bora matar ele Mas você botar o quê? Porque o problema é que a gente tá... O cara acertou o peixe, já era Um aí é o morteiro Só me dá curva pra eu sair da porta, acabou Botar o morteiro lá, tenta ver se vai dar Também dá curva pra eu sair da porta Vamos, vamos, vem, vem, vem Bora, bora, bora Põe o morteiro aí, põe no cu deles agora também Helicóptero quase na zona de extração A extração foi justiça Já foi Ficadinho Helicóptero de extração se aproximando Agora eles vão correr, velho Que vergonha Agente traidor neutralizado por perto 10 centavos de caçada Agora eles aguentam, né? Bota o negócio e não aguentam esse lixo, né? É, então O PVP tá muito bosta com certas pessoas aqui, cara Ó, você vai pegar ele aí, né? É, depende, né? Porque naquele dia tava legal Só AR É, então Aquele dia tava massa Até os que era falado do Magnifico Mas até o Magnifico tava de boa aí Jogando de AR Aham Bota, 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 bota O negócio é a proteção dele Que é um milhão Vou quebrar o escudo, ó Bateu o kit, ó Matou? Não, não Ah, se sair, lançar a segura ainda, meu Vai tomar no fim Matamos Matou? Ah, vem tá vivo Ah, vem pegou aí nessa merda É, mas pega, não tem como, né? O Deros aqui, ele tá com muita proteção, velho Muita É dois milhão Ele tá jogando pra não morrer, entendeu? É, ele quase, tu vê que ele nem atira Porque ele não dá dano Não tem dano Doenta de artilharia de traidor detectada Pera, passa a conta que eles vão nascer pra atirar agora Atacando referência Eles vão nascer pra atirar, cadê? Ah, nascer pra atirar Ah, tá Deve ter outro nascido lá na Vamos, vamos, vamos Que o Nasruto tá ali Ah, botou o morfeiro Ah, que vergonha, velho Que vergonha, mano E tirou, e tirou Entrega da CC na roda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porra, mas ele acertou em mim Essa porra desse Agente abatido Ah, deixa esses caras aí fozinhos, cara Que merece matar bot Olha aí Já, já jogou uma A bolinha é hit aqui, porra Isso é o Mateuzinho, porra Eu printei e botei lá, não Vai matar de novo Ah Eu botei lá, foi o Capitão Capitão agora tá com a mesma build Ah não, tá com a build Hardware Hardware, sei lá É, é mudar de desenho Porque isso aí não dá Não tem condição não Não dá jogo não Mesmo que você jogar assim não Ficar só nisso aí Oit point também Morteiro e fogo E o caralho aí Vem, mano Vai matar a porta Ah, vocês abriram aí Saindo da sala segura Mas não vão sair aqui não Saiu Saiu? Saiu Vai Vamos, vamos, vamos Ruxar nisso Deve pra caralho agora Lá vai esse Puto Seu Adris no social Saiu porta Saiu Saiu Vocês estão com o negócio Tem Vocês estão com o time O Adris vai Acho que vem pela Espera a cordinha É porque ele não tá na casa segura Ele deve ter vindo agora Então ele deve vir pra algum lado Vai, então vai lá Que fica bacana a porta Vocês estão com Eu acho que é pra cá Tá vindo aqui Tá vindo aqui Acho que o Adris também tá vindo Tá vermelho o GPS Olha o Adris aqui O Adris aqui Bora, bora, bora Boa, boa, boa Saiu 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 porta 5 segundos 5 segundos 5 segundos 9 segundos Botei o kit, batei o kit, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Caralho, mano Só gritar na parede eu to consegue Vocês morreram né, não deu nem pra, não tinha na zona cega, atiquita por a gente da SHD Caçada finalizada Protocolo de traidor desativado Eu tinha esse cara ali sozinho, vamos procurar tudo desativado É porque eles estão em um monte aí, eles estão em bem 5 É, os caras só sabem jogar 5 cara, apertam 1 e 4 eles chamam mais gente cara Não, eles estão em 5 ó, tá Mateusinho, Cadinho, Deros, muito louco Aí tá o Capitão Price e o Adres, tem 7 na DZ aí Tem 7 Entendeu? Tem 7 aí Tem que ir lá, deixa eu ir lá pra... Eu já to indo aqui na... Ah, tem na Lester como referência Vamo lá Tem, tem o Rogue Tô na Casa Branca já Tô na Megair É É O Esfera É 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 Pessoal do Kamikaze, deixa eu fazer o que eu vou fazer. Hum, tá. Ebre aí. Ah, sniffa o dedo. Oi? Que merda de torreta, velho. Cara, essa torreta pegou aqui atrás, velho. Pega, pega longe pra porra essa merda aí. O vovão tá aí. Mataram já eles? Uhum. Vamos divulgar aí. Tem gente fazendo a referência aí perto. Acesso autorizado. Olha o Turco já aí, ó. Chama aí, o Turco aí, ó. As lições ilimitadas, apenas cobertura de curto ou gaste. O cara é do... É o Turco já aí, Turco. Vai dar a volta. Ah, torreta. Ah, nem fudendo, cara. Ah, Samiana, que merda de torreta. Torreta, torreta me matou também. A gente é abatido. A gente é abatido. Nossa, pega muito longe. Vai se fuder, mano. Agente sem sinais, Vidares. Morri, morri. Um agente precisa de ajuda. Status de traidor removido. Caralho, velho. Tem hora que essa porra dessa... Eu... Vamos pra esse lado aqui, é melhor. Não tem torreta, velho. Eu não posso convidar, não. Vocês têm que convidar aí o... É... É só falar pra entrar a clienta, cara. Dá pra entrar no grupo. Dá não, pô. Tá aberto, velho. Tá aberto? Mas aí não vai ter play. Vou matar. Não, pô. Não, é só um cara, pô. Vamos lá, não posso convidar, não sei o que eu tenho. Ah, os caras vazaram, velho. Não, pô, tem que... Não, tem um cara aqui, pô. Vou abrir, hein. Vem, vem, floresta. Vem logo. O Seven tá aqui, pô. O Seven. Vem que eu vou abrir. Vai, eu vou ficar aqui nessa porra. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ir. Pode abrir, vai, vai. Pode abrir. Agente aliado virou traidor. Jogaram aí. Ah, jogaram fogo aqui, mano. Mas eu acho que é a grenade. Ó, o Vitor aí. Tem a grana. Alô. Alô. Tá me escutando? Sim. Não. Tamo, tamo. Ah, não. Então beleza, tá beleza, tá beleza. Ué, cadê o Sena BZ aqui, ué? Amigos protegendo o local próximo. Eu tô fazendo uma lendária aqui, né? Ele é de lua, velho. Ah, que coragem, que coragem. Lendária, velho. Aqui tem coragem. Eita, coragem mesmo, que Deus me livre. Que pior que eu... Ah, eu tô... Eu não tô no grid na equipe, eu não vou aí, não. Eu vou morrer. Esse é o verdadeiro cuzão. É verdade, gay. Ah, eu tô no portãozinho ali, na brecha. Olha lá, olha lá, velho. Ajuda a gente a aumentar o... Ah, não tem nem como. Olha lá, Vitor. Pera aí. Olha lá, ó, tá pegando... Eu vou morrer já, já tô morrendo. Tô pegando fogo, ó, bicho, ó. Agora fodeu que eu tô... Tô vendo se isso aqui funciona. O quê? Alguém caiu, não sei quem. Você? Cara, tu quebrou meu escudo com essa... Essa merda desse ratel, velho. Sério. Ah, não, não, não. É boa, ratel, não, é. Ratel é boa, é boa, é boa. Não, não é boa, não. Nossa, vê os caras, velho. Eu sei por quê. Porque eu tô de... Cranhão de vidro. É, cranhão de vidro é foda. Eu tô de sacrifício aqui, né? Mas é a... Cacaju? Ou é só ratel mesmo? Só ratel. É, mas é o cranhão de vidro, pô. Que me... Tô com um ponto de três. O cranhão de vidro é uma merda. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Essa aqui eu acho que não é muito legal, não. Agente abatido. Transmissões ilimitadas. Apenas cobertura de curto ou grasse. Ixi, eu vi o overcaí. Eu tô no contra, eu esqueço. Ah, correu. Agora pudeu. Nossa, igual já era. Agora já era. Olha aí, velho. Caralho, meu Deus. Os caras não deixam eu nascer aqui. Ó, o Nazgul veio pra cá, capitão. Agente abatido. Chegou o Zomi. Agente morto. Já, já. Eu vou nascer pra atirar já. Quer ver? Fazer que... Ah, tá. Entendi. Nossa, cara. Como que eu dei esses modificadores que a gente não usa pra nada? Cadê? Pra ver se eu matar tem melhor. Tudo que você vai usar, você usa e... E depois você fica com dó de quebrar. Meu áudio tá bom aí pra vocês? Tá ótimo. Eu não mexi nele aqui. Cara, ontem foi foda, velho. Minha irmã chegou a ficar às 7 horas da noite. A gente ficou aqui até umas 10 horas. Jantou aqui. Quando foi embora, cadê o carro? Foi roubado. Uhum. Na porta de casa. Olha, desde 99 que eu não escutava nada desse tipo aqui na porta de casa. Cari. Olha o tempo que faz, hein? Vai fazer o quê? Ainda bem que tem seguro, né? Agora o seguro cobre uma parte, né? Hum. Vai se imaginar que roubar na porta da tua casa e ninguém vê. É foda, velho. Literalmente. Bem-vindo ao Brasil. Né? Literalmente. Ah, vocês estão lá pra tirar a caçada, né? Florestal, eu cheguei a ver o seu vídeo lá, achei interessante, velho. Mas eu assisti tudo, assisti até metade, mais ou menos. Qual vídeo? Aquela que você falou que tem duas horas e pouco lá de conversando com os clãs. Ah, tá, tá, tá. Achei muito interessante, velho. Rir pra caramba, enfim. É, dá pra rir pra caramba. Ai, é. Foi legal, foi legal, pessoal. Foi legal pra caramba. A gente falou mal dos caras lá, os caras ficaram com razinha. Ai, senhor. Aquilo lá, acho que tu vai fazer dois anos já, foi de 2019 aquilo lá, eu acho. Olha aí. Vamos lá na extração. Estou atuando a 150 metros do relógio. Ah, velho, mano. Esse relógio aí dá desespero. Patrulha inimiga encontrada. O que é esse? Tuverga... Tuveja... Nem... Tenga... Nossa, que nome desgramado que é esse. É o Tangafrouxa, tinha apelido ali de Tangafrouxa, que é muito difícil. Ele é um gringo, né? Ah, ele é... Ele é boludo, ele é boludo, ele é boludo. Isso aqui. Pô, os NPCs lá na puta, que pariu. Ah, velho, tinha que separar, não é? É foda. Sei lá. Atrapalha demais no meio do combate. Tem alguém perto aqui? Sim, é cara, mas não sei lá que ele foi não, velho. Ah, foi pulsado, ó. Tá vindo ali, ó. Não, mas aqui... Tem três caras, tem três caras, velho. O cara me matou aqui, ó. Na... Na vibe, na vibe. Mas fudido, eu tava frouxo, rapaz. Aqui, 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 ó. O NPC, eu tava atirando, o NPC me atirando. Aí o cara chegou aqui e completou o serviço. Qual o John Preiss, aí? Capitão Preiss, né? É, Capitão Preiss. Ah, ainda não tem áudio? Tem, pô. Aqui, ó, cara aqui, ó. Qual o Tanga Frouxa tá aqui? Entregado, eu vou dormir. Esse cara é foda. Ah, quem fala que tá correndo como um traidor na sua antes. É, ele está correndo. Nem de caçada tava, ele tava correndo. Ó, tem alguém aqui, pô, pô. Esse é o Tango. Floresta. Porra, caralho. É ele, né? Tá foda, hein. A gente é abatido. Tá a build desse cara, esse inferno. A gente é sem sinais vitais. Tá a build igual a minha, esse Kengo. Tem mais um? Ah, só ele, você matou? Não, filha da puta, velho. Mostra, cara. Tu não tinha derrubado ele, velho? Eu não, eu morri pra ele. Cara, o Jurado... Ih, tá roxando, tá roxando, tá roxando. Ele tá com um sentinera dando dano do caralho, velho. Cara, pra mim, quando tu pulsou, parecia que tinha caído, velho. Tá vindo um lá, ó. Onde? Aqui na frente. Tem mais um com isso, tem dois com isso, cara. Tem mais um com isso. Ah, tá cheio aqui, tá cheio aqui, tá cheio aqui. Não tem como cair, não, velho. Vamos lá pra dentro. É, tentei, mas não... Tá cheio de nego aí, velho. Agente morto. Cheio de gente, meu. Eu devia entregar isso aí. É, eu vou nascer pra... Deixa eu ver se consigo entregar. Porque os NPC... Porra, os NPC que atrapalharam. Puta que espalha. Que coisa de bom, gente. Drogo o ADZ. Deixa eu ver, o que que tá aí. Ah, não tem nada de bom. Ah, sabe fudir pra caralho. Eu corri pro lado errado, velho. Não tem nada de bom. Deixa eu ver. Eles não fazem corer, então vamos fazer eles corer. Ah, é, esperar o... Não, eu vou nascer. Nasci no meio da casa segura. Nem sei onde que tava os negocinhos pra tirar. Só pra tirar agora. Essa porra. Tirar logo essa merda. Entrando em área segura. Saindo da sala segura. Ai, meu braço. Caçada em andamento. Duro que eu não vou nem matar. Não sei se vocês não perder a caçada. Não tem que matar não, né? Tem que matar. Caralho. Cara, eu tava atrás da parede. Tomei um dano. O cara nem tinha aparecido ali ainda. O Mateuzinho tá usando o glitch, velho. O Mateuzinho tá usando o glitch. Puta, é sério, cara. Eu tava aqui atrás da parede. Ele tava virando a porta. E eu caí. Ele nem vinha atirando. É? Aí ia voar, velho. Essa é uma sala segura. Um agente precisa de chuva. Coto verga lá, qualquer coisa. O Coto verga. Ah, não. Você lembra que eu tô pegando uma iadinha? Não tem nem espaço. Detectando patrulha inimiga pesada. Porra, bicho, patrulha inimiga. Vai dar o toba, meu irmão. Engraçado que quando eu tô atrás dos caçada, nunca atira na caçada. Quando eu tô de caçada, eu peguei umas três patrulhas, velho. É foda, é foda. Parece que uma hora que te atrapalha totalmente no jogo. Olha, bicho, é na frente e atrás, pô. Vocês já nasceram, já aí? Nascendo. Ai! Esse DDL tá fazendo um lendário se ele quer alguma ajuda lá. Não sei se ele tá fechado lá. Caralho, ele pôs que ele não crescer. Vai dar o... UF! Rapaz, ó. Caralho. Foda. Veio três patrulhas. Tinha uma na frente e uma na... Chegou uma... Entrega da zona seca a caminho. Aí é bravo, hein? Dez segundos pra me renascer. Caramba, esse... OneTed tá matando todo mundo aí. Procurado. Aqui, ó. Onde? Tá vermelho. Bora fazer escolher, vamos nascer aí. Ah, tudo tá tudo bem. Vamos matar ele, vamos matar ele. Cuidado, Kod... Ah, eu tava sem quebrar, Eu não acredito. Detectado o local por descartar inimigos fortemente armados. Agência. Interferência detectada. Só transmissões de curto alcance. A entrega à zona seca foi concluída. Na área segura, detectada. Caçada finalizada. Esse aqui já vou abrir e vou fuzilar esse cara aqui. Estados de traidor removido. Vamos nessa aqui, ó. Aqui fora. Baixo da zona seca. Fita lá. Um agente da SHD tomou a entrega da zona seca. Ah, cadê ele? O address tá perto. Eu vou abrir, que se foda. Tem alguém na perto da comorí, velho. Vamos lá, vamos lá. Peraí, eu tô mexendo aqui. Eu vou já já. Caralho. Ah, NPC. Ah, tinha um cara que correu pra cá, velho. Tipo, aonde ele foi agora? Vou abrir, hein. Fica esperto. Inimigos fortemente armados, protegendo o local próximo. Ninguém perto. Recepção limitada, apenas cobertura de curto alcance. É, aqui morreu. É, aqui morreu. Olha lá, olha lá. Ah, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Ah, ele se matou? Quadras. Geralmente, quando alguém se mata, é pra vir pra cá. Sala segura. Status de traidor removido. Tenta, nós guta. Ah, aqui, traz, 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 traz. Agente aliado virou traidor. Ah, é o glitter da porra, velho. Aqui, ó. Vamos por aqui pegar esse cara aqui. Vem, 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 vem. Aqui, aqui, ó. Price aqui, Price fora. Nasgu também voltou. O Nasgu também voltou. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. Vem, vem, vem. 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 Caraca, o Nasgu é foda, velho. Vai pra não. Vamos, vamos aqui, Goku. É, eu me fudei, velho. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Vem, eu fui pro outro lado, velho. Tá cheio de parede invisível aqui, mano. Olha isso, cara. Na moral, velho. Agente traidor burdo na área. Ah, sei que eu vou dar a volta aqui, ó. Entrando em área segura. Você tá indo aí? Você tá indo aí em cima. E aí? Tá na NPC. Caralho. Precisava eu ir aí, então. Deixando sala segura. Entrega da CC na horda. Entrega da zona segue disponível. A gente aliado ativou o protocolo de traidor. Você tá na porta, velho. Você tá na porta. Olha quem eu peguei aqui. Olha quem eu peguei. Peguei os bichinhos aqui pelas costas. Cuidado aí, floresta. Olha, saíram aqui, ó. Saíram? Olha o Adler aqui. O outro vai sair lá, no outro lado vai ficar de pistola, tirando lá de longe, velho. Ah, já tem lá do outro lado. Ah, então não dá cara aí, né, desse. O Adler, o Adler tá sozinho aí pra pegar a costa, cara. Tocando no rushar pra pegar a costa. Vocês estão com a... Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Vocês estão com a coisa aí. Olha lá, Nasguu tá lá, Nasguu, Nasguu e o João. Alguém tá com a máscara do Coyote aí, né? Não é isso? É, tem dois máscara do Coyote. Eu tirei a minha, tirei. Nasguu e mais um aqui do lado. Precisa cuidar do Nasguu, porque tem dois aqui ameaçando subir, cara. Subiu na corda, subiu na corda aí, subiu na corda. Vixe, agora tem um monte. Vamos matar aqui. Finaliza aquele lá, o Evo. Não, não, ele vai no chá, o Adler vai rushar a costa, velho. Não, tem um aqui, tem um segurando sangramento aqui, ó, na costa. Tá com o racha, costa, 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 costa. Tá de subir, tá de subir, tá de subir. Ah, não dá, velho. Eu tava sem dano, eu não tava com a fervercidade ativada. Agente traidor neutralizado por Belém. Na raça mesmo. Tranquilo, tranquilo. Joga muito. Eu fui modificar o negócio ali, eu morri de bobinho. Estatus de traidor removido. Extração solicitada. Área segura detectada. Helicóptero de extração se aproximando. Vamos sair daqui mesmo. Ah, f*** deus. Virou um traidor. Eu saí aí também. Ah, saiu sozinho, velho. Aí f*** deus. Saindo da sala segura. F*** deus, f*** deus. Eu não vou ficar dando pera pra esses caras que gritam a parede, velho. Eles estão em quatro aí, né? A gente tem mais gente aí. Eles tem um só sobrando aí. Entrando em área segura. O EVP de sair em cima é uma bosta. O EVP de sair em cima é uma bosta. Deixando sala segura. Agente traidor por perto. Tô tá do outro lado, né? Tentar pegar o Price aqui, despercebido, será que eu pego? Tenta botar isca né velho, ele vai saber que tá aí Vou botar isca, botando isca Mas ele tá marcando a coisa Só tem dois Só tem um Só tem um Se não fosse esse merda do Mateusinho, vai ficar Equipamento contaminado detectado Entrou na sala segura Engraçado que ele fala, ele é um dos primeiros a falar dos outros Que os outros gritam, que não sei o que Um agente se desconectou Caiu Leomod? Ou vai sair mesmo? Helicóptero botando a base O Revo acho que caiu né O Revo acho que caiu né O Revo acho que caiu né Fala Kamikaze, beleza garoto? Tranquilo? Beleza meu querido Vou aqui beber uma água cara Tchau 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 Tá me ouvindo aí? Tchau tô ouvindo que a Discord nem caiu Acho que a Discord caiu Estão aqui que vão sair Um agente próximo é traidor Tchau Tchau Agente traidor detectado Agente abatido Um agente próximo virou um traidor Um agente ficou offline Tchau Voltou? Eu vou pro teste Eu vou pro teste Carai que lag da... Meu Deus Ah foi o... O Moto G caiu também Tem gente na oeste velho Tem 3 caras aqui na oeste Vamos embora A área segura A área segura detencada A área segura detencada Tem que estar no... Tão todos no Glitzzinho Tá todos no Glitzzinho Todos os caras que é fracos que é a nós Usamos Glitz Mas o cara que joga com eles Ele fala que joga com Glitz né velho Não e pior Pior que... Quando eu frequentava lá... Eu disse que o William gritava Ele gritava porque o William gritava O Adres até falou né Se o cara gritar tu vai gritar também Mas eu já tinha visto ele gritar antes Entendeu? Antes Eu... Ah eu abri a gente Um só tinha os 3 aqui Eu tenho um aqui ó O cara tá todo de sub Cadê vocês? Eu estou aqui Vou nascer embaixo Porque ali em cima é muito ruim jogar Não é. É você está sozinha ali oeste aí estão aqui e não é também tem gente a gente tá na oeste a beleza também tá aqui não tá não não tá não é uma aqui na extração que aí quando eu chamar aqui vai chegar a gente o até que tem comigo aqui um jeito que vai ver mais tarde para extração aqui pois cara essa referência você vai nascer bicho aí só vai tirar na gente tu vai ver o cara o chá de mim até matéuzinha o cara o chão tio ele bateu já o bora bora correr aqui para extração aqui agora caiu o free strike eu não só achando se der para extrair beleza se não der estamos chegando a instalação foi solicitada fala major a beleza o que é tu aposentou do de divisio eu que cai mano puta que pariu internet do caralho eu acho que é o servidor aí velho e você caiu também na servidor que tu tá aí eu acho mas não é o mesmo nosso não será tá a gente só mudou a gente só não mudou de dizer a gente está o mesmo servidor aí né oi tá cheio aqui velho agora caralho velho bora bora vem pra cá vem pra cá corre pra cá agora tá cheio é claro que o fogo já oxi mali vamos pra cá vamos pra cá Helicóptero quase na zona de extração Tá caindo direto essa merda aqui Arvadilha explosiva de traidor detectada Eu tô no discórdia do XLV, cara Nossa, namorado, aquele NPC nojento, mano Não, normal, aqui eu não vou te convidar não Porque eu não passei dois concursos públicos ainda não Ai, caralho É não, mas eu tô no Eu tô no discórdia dos meninos aqui Do clã aqui, do XLV aqui Eu acho que Tem uns de vocês que já estaram Caralho, não vou nascer não nessa buceta Tá? Tá um negócio bugado, cara Caralho Eu ponho pra nascer o bicho Não nasce? Que porra é essa? Ah, eu vou pegar a delta Com certeza Ó Eu não consigo nascer, pô Eu marco a porta Qualquer porta Todas Alt F4 Daqui a pouco eu volto Deixa eu voltar agora Tá um negócio bugado, tá? Então, eu vou pegar a porta O que é isso? Sim, não vai entrar não nesse jogo Vocês estão aí ainda? Eu tô Não é, pensei que eu tivesse caído Léo, tá indo aí? Ele saiu, velho Não, ele tá aqui o Léo, mas Não tá falando Vou reiniciar aqui rapidão Opa! Não, ele tá aqui o Léo Foi rápido, né? Transmissões ilimitadas Apenas cobertura de curto alcance Acesso autorizado Ah, eu nasci na equipe ainda Um agente Saindo da sala segura Helicóptero retornando Tchau! 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 Os caras devem estar lá em cima já Tu acha que os caras estão ali na casa segura? Acho que eles são na referência aqui do lado Tchau! 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 Tá cheio, velho Tem seis, cara Mais um seis, cara É do RBR, não Os caras saíram Ah, é a do CBR Ah, o comando O comando VE, comando Brasília Torreta agressora de traidor detectada São tudo aí? Tem quantos aí? Cara, é pra ter seis, cara Tem seis no Kiki Vamos lá, vamos lá, Maka O pacózinho daquele lixoso tá com fogo, velho Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Nomark Que tá assistindo a live aí, ó Nomark Corredor da DZ Quem tá aí, ó Conhece o Nomark também? Sim O Nomark entrou um agora Que o Nomark falou que Pra conversar com ele Tem que passar em dois que eu cusco Ah, meu Deus Esse Nomark Vê tacada Pra zerpar, hein Ah, não Não foi o Nomark, não Tô mentindo, pô Foi o Nomark, eu tô confundindo É, cadê os caras, velho Tem quase seis no social Um, dois, três Tem, tem cinco no social Foi o Nomark que falou isso Foi o Nomark que falou isso, viu Foi o Nomark, não Tô confundindo Aqui, 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 aqui Tão vendo a rua aqui, ó Vi, 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 vi O pacózinho era pra tá de fogo Já me atiraram aí Eita, caralho O cara me acabando aqui com dor Agora vai Beleza E o de trás, foi? Caiu também ele Caiu também, ó Eu caí, mas ele caiu também Só tem um, eu acho, né? Os caras são, coitados, são muito fracos Oi, caralho Aqui, aqui, ó Os caras têm vergonha de jogar fogo, não, né, velho Ó O pacózinho tá vindo aqui, ó O cara reviveu lá Fica parado aí, foda-se Dois caras nas costas aí É, tem isso Eu não metei um aqui, ó Aí foi pra cozinho Ah, vou morrer Eita que pariu Ah, não, bati o Tint, caralho Neutralizado por perto Necessária assistência médica Essa build é insana, hein, o pacózinho A gente é latido Me ensina a fazer ela aí Que ela tá insana, essa build Insana Contou com o Ful Ó, segura Não marque, caralho Eu tô Tô aqui no XLV, caralho FBS, né, velho? FBS, né? E tinha o Soft lá, o Amaciante, né, ô Leo? É, é, é Saiu aí, saiu aí Vim, vim Isso, isso O Amaciante se rouca lá, o Soft Entrega da zona seca a caminho Entrega da zona seca disponível Pode voltar, Wiener Você mata todos Eu acho Tô chegando, tô chegando Trono e defensor de traidor detectado Detectando o equipamento contaminado Segura, segura, segura Equipamento contaminado detectado Ó, o pacózinho Nossa, que noob Onde? E tá com fogo nele mesmo, esse burro Ó, aqui tem Acho que tem Vem pra cá, vem pra cá Não dá liga pro ZNPC, não Patrulha inimiga detectada Ó, saiu já Olha só ronda o ZNPC Ali não é o ZNPC Cara, não dá liga pro ZNPC Não dá liga pro ZNPC A rua comigo tem Sai do caminhão lá Sai do furgão branco Ih, já? Pacozinho, pacozinho, pacozinho Ah, botou, botou a isca aí do nosso É, o que é que tá entrando no Discord e saindo, velho? Eu nem ouvi, ó, porra, na verdade A gente vai pro cinema, não? Tem quantos? Tem uns dois só? Não Aqui dois aqui comigo Vem, vem, vem A gente tá longe, vem, vem pra cá, vem Trono e defensor de traidores Tonder Aqui, aqui Esse vídeo tá insano, hein Ah, isso é Isso é o Joker palhacito Falou aí Ah, eu escutei O Pacozinho tá perto do fogo, mas não vi a onda Aqui, ó, aqui na frente Helicóptero chegou Não, eu escuto aqui E aí Não, vou botar pulso, pera aí. É bom. Olha o Pacozinho. Já saiu, sai rápido. Pusei. Morreu. Não, NPC aqui tá lá. Tá vindo um. Caralho. Não matou como? Fogo. Não sei. Atacando referência. Atacando referência. Atrás do cara. Jogo W. Pulei. Morreu. Caiu na granada. Dá referência aqui. Eu vou bater o kit. Ah, deu tempo. Tem que bater o outro, velho. Tem que bater o outro. Tem que bater o outro. Porra, ele acertou outro. Aí fodeu, velho. Atacando bomba de referência. Vamos morrer, vamos morrer. Ao Floresta. Trauma grave detectado. Não deu, não deu. Ele tacou duas vezes. A gente fora de ação. Tacou duas vezes. Equipamento contaminado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cara, vou ter que tender a campainha lá, mano. Tá vindo pra cozinha por cima. Pega e mete o pé, por exemplo. Eu não tenho kit. Calma, calma. Volta lá pra casa, ele tá muito ruim aqui. A entrega da zona cega expirou. O William deixou o boneco dele escondido, da onde? Bota de novo, focazinho. Bate kit, velho. Não tenho, não tenho kit. Caraca. Não tenho. Ele jogou duas vezes fogo em mim. Eu bati dois kits. Gastei meus kits tudo, velho. Não tenho. Será que ali tem algum kit? Inigo se aproximando. Opa! Aí sim. Ah, ele tá ali, o louquinho. Agora que eu vi, eu vou ruxar ele. Pô, tem mais uma fora, né? Puxei mesmo. Vem, otário. Olha o outro. Cuidado que ele vai nascer naquela porta aí, na primeira porta que nasce. Caiu também. Caiu também. Já saiu, William. Já chegou, William. 23. 23. 24... Tocózinho saiu na porta. Me engança! Ih, não aguentou. Deixa eu ver se eu consigo achar uma coisa aqui, velho. Aqui não tem ninguém! Um kit, um kit! Consegui mais um kit Tem 3 Também � Tem dois aqui caralho Entendido Há um prazer É um atraso que tem no peco Não tem dois Tem um aqui na esquerda Caralho Depois 3, 2! Ah não, era isso! Correndo vai! Eu vacilei, mas o cara ficou na vida! Oh buceta! Eu tenho que correr porque agora é injusto! Estava sem kit! Estava sem kit! Estava... Eu nasci na sala segura! Minas guiadas explosivas de traidor detectadas! Caramba! Agora 3 anos e meio para carregar aqui, do 95 até o 100! Está cheio da casa segura! Está muito cheio! É! Protocolo de traidor desativado! Fechando sala segura! Matei um aqui de costas! Caramba! Caçada inicial! É a cascada no meio atrás de mim! Peguei outro! Trauma grave detectado! 2 eu levei! 2 bebê eu levei! Agente morto! Agente morto! Tchau! 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 Vai queimar! Um agente precisa de ajuda Agente traidor morto na área Corre Figueira, eu te mando Figueira Puta merda, caralho Vocês morreram muito Como é que tá vídeo do cara, o cara tá estudando O cara me deu uma rajada Vou abrir caixinha agora Tem mais de 20 caixinhas Já caiu aí no 37 né 37, caçadinha 37 que a gente perdeu Mas acontece, acontece Tá ótimo, até que o meu pezinho melhorou Tá só na Estátua de caçada removido Protocolo de traidor desativado Deixa eu quebrar essas porcaria Aria segura detectada Deixa eu quebrar O que é isso? O que é isso? Olha o alíno mofo, voltou aí. Bora lá? Olha o alíno mofo. 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 O que é que esses caras estão esperando? Olha o alíno mofo. Falalelo. Olha o alíno mofo. 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 Agente fora de ação. Boa, boa, boa. Agentes sem sinais vitais. Detectando equipamento contaminado. Batrulha inimigo encontrada. O Evo está aqui. Ele deve ter saído. Estão nas quatro ali. Acordado. Caçada inicial. Desve allemal do IOS. Trauma grave detectado. Agente abatido. Agente morto. Agente abatido. Agente abatido. Agente abatido. E aí E aí E aí Boa garoto E aí 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 Ele ta usando bagulho vei Que vergonha Ele ta falando de tímpora e tal É, to vendo É pô, aqui ninguém ta usando nada não doidinho Abre pra ele me matar logo Quer virar, quer virar, vai vira 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 Não, tu vira que eu atiro aqui Equipamento contaminado detectado Mina guiada explosiva de traidor detectada E aí Matiu o poço ai Boa, boa, Sakura que ta Ta tudo costa Ta deixando a gente viva O cara apanha ai Fala um negócio sem pé sem cabeça Eu morri quantas vezes E aí Em cima, lá em cima Aqui ó Tô quase tapindo por cima Tô quase tapindo por cima Tô quase tapindo por cima Agora me fudi, peguei o Stats aqui Caralho Vem lá gente, eu preciso aqui ajudar É Hum Agora me fudi, peguei o Stats aqui Joga com qualquer build que é ruim, pode jogar com qualquer build, vai, coloca com qualquer build que é um lixo, muito ruim Mina guiada explosiva de traidor detectada, sistema restrito Já nasceram Bora não chorar esses caras aqui, ó. Bora, pombola. Pô, devolve minha pãe. Você engoliu minha pãe, devolve minha pãe aí, pô. Eu vou precisar dar minha pãe, devolve. É o quê que eles estão falando? Acho que é, velho. Não sei o quê da minha tanga. A tua tanga tá cagada? Ah, tá bom. Pô, os caras são ruim, pô. Eu fico falando merda, falando... Vai me matar. Estão de status e estão de 5 e não conseguem matar 3, né, bicho? Que vergonha, bicho. As costas. Tem um nas costas ali, ó. Eu tô pegando fogo, cara. Meu, свои, свои, Deputy, meu. Eu tenho um kit. Boa, boa. Cadê o kit? Cadê o kit? Burma, gravidade. Põe status aí, que é só assim que consegue mesmo. Pode pôr status aí, põe tudo aí. Joga até a mãe aí, porque é só assim. Coloca status, coloca... Coloca tudo aí. Parar, esses são fracos. Inimigos fortemente armados, protegendo o local próximo. Avião de carga chegando com entrega para a zona cega. Recepção limitada, apenas cobertura de curto alcance. Status de traidor removido. Área segura detectada. Entrega da zona cega a caminho. Equipamento contaminado detectado. Entrega da zona cega disponível. A zona cega está... Embraçada aqui. Detectado o local protegido por inimigos fortemente armados. Acho que eles vão nos suplir, hein? Eles estão lá já. Um agente da S.H.D. Com a entrega da zona cega. Agente aliado de voo automóvel de traidor. Agente aliado de traidor. Deu nem para o começo. Eu não lucho eu sozinho não, velho. Deu nem para o começo. Cadê a cura, cadê a cura? Ele não está mais de médico não, fica perto, fica perto Fica perto William Não, não, não Eu estou do perseguidor do kit Beleza, beleza Outro Outro No O que é isso? Acosta, 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 acosta. Sistema reativado. Ah, o recifo é foda. Sinais vitais críticos. Agente neutralizado. Agente morto. Um agente precisa de ajuda. Agente traidor morto na área. Protocolo de traidor desativado. Entrando em área segura. Transmissões ilimitadas. Apenas cobertura de curto alcance. Agente aliado virou traidor. Agente aliado virou traidor. Atacando referência Mena guiada explosiva de traidor detectada NPC nas costas Aqui já virou paróquia Agente abatido Detectando equipamento contaminado Vê ai quem está ai Tem ninguém coletivo Quatro segundos para me bater o pulso Vespero de traidor detectado Tô ficando esperto com essa putaria ai Tô ficando esperto com essa putaria ai Váforo 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 Mena guiada explosiva de traidor detectada Váforo 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 Um agente precisa de ajuda Agente traidor neutralizado por perto Tá onde, Alelo? Um agente precisa de ajuda Horrível Horrível Horrível! 3x1 ali, olha! A casa é muito ruim! Vai ficar aqui mesmo? Vou puçar, pucei! A costa tem o fogo A costa tem o fogo mesmo Eu vou puxar nele Eu vou puxar nele Mas ele foi embora Eu vou puxar nele Minha guiada explosiva de traidor detectada Por que nós? Por que nós? Minha guiada Vamos lá. Vamos lá. Estou sem kit, vocês estão com kit aí? Vamos lá. Fica perto, fica perto. Beleza, vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. O outro aqui correu. Não, 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 Flores. Volta, 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 volta. Dá pra pegar, dá pra pegar. Olha que caralho, já era. Esse Oliveira é muito ruim. Esses caras tudo é muito ruim, coitado. Vai, 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 vai. Vai ficar esperto que o Pacozinho ele tá vendo o Costa com o Stick Pan, velho. Toda hora. É. Vou pegar mais um kit, aí sim. Vamos matar uns NPCs aqui pra me pegar a granada. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Bateu o kit. Só pulsa, só pulsa. O kit não, bateu pulsa, cara. Falta 10 segundos que eu pulso. Sim. Mina guiada explosiva de traidor detectada. Pulsei. Tá vindo, tá vindo lá da ponte. Não dá cara, não dá cara. Vamos sair daqui desse buraco. Vamos sair daqui. Tô aqui com o Will, ó. Fica de lado, do lado, do lado, do lado. Fica de baixo, do lado. Fica de baixo. Tô aqui. Tô aqui. E aí E aí E aí Peguei um coxinho aqui, vagabundo, não deu nem pro cheiro Slayer Se quiser bater um kit aí, pegar um dano Ah, não tem como Tchau, tchau, tchau Tem dois, bora, 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 bora Um tá batendo aqui, um tá, a oliveira, esse oliveira é muito ruim Vamos, 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 isso, vamos ali, vamos ali Ah, acabou o kit Caralho, ele derrubou dois carros da coméia dele, ó Corre, o, 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 cara, ele derrubou nós dois Meu Deus, um imundo desse É o Júnior, Júnior, Pepe, olha Com a abertura amarela, velho, meu Deus E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão por aqui. Estão vindo por aqui. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Se eu morrer eu vou entregar. Sai daí. Estão vindo. 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 Agora tem um, parece que ele está de aparelho Tem um atrás jogando mina guiada Vesfero de traidor detectado Caralho, atira Fica ai, fica ai que eu vou pegar a costa Uhum, a gente vai distrair eles aqui Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa! A CIDADE NO BRASIL Achei ruim, ele está aberto. Bati o cu. Achei ruim, ele está aberto. Caiu, otário! O cara jogou fogo aqui, calma! Tu tá com o posto de bloqueador, é, Lelo? Fica, fica, fica aí que eu vou dar voto de novo. Bora, Lelo, bora ficar aqui dando um... Distraindo aqui. Tem um aqui ó, tem um aqui ó. Minha guiada aérea de traidor detectado. Arpa de explosivo de traidor detectado. Necessária assistência médica imediata. Esse cara fico muito feliz, né, bicho? Cara, com o sweet lag vocês ainda perdem. Não tem vergonha, cara. Que sweet lag, mano. Que sweet lag. Eu tô aí live, cara. Vê a live do Florestal aí, vê o sweet lag aí, doido. Chorão. Engole o choro, porra. O cara tá gravando aí, vai reportar tudo esse sweet lag. Eu tô aí, eu tô aí live. Tu que sabe, Florestal, se tu vai sair... Se tu vai sair, tira aí então. Aham. Cara, hein. Eu tô aí live doido. Vou, vou, vou. Ah, Florestal tu vai sair, vai. Florestal vai tirar a caçada porque ele vai sair. Beleza, beleza, beleza. É, eu vou... Não dá um pepish que... Os caras são muito doidos, né, cara. Status de caçada removido. Falou que ele já foi toda hora. Recepção limitada. Apenas cobertura de curto alcance. Caçada iniciada. Eu vou te dar uma... Eu vou te dar um pepish. Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma... Caralho de marcar o negócio. O cara... Marcar errado. É, cara. Patrulha inimiga encontrada. Tô tirando aqui, tomara que as minhas... Já tirei, já tirei Tava tirando Status de traidor removido Tô gravando, cara, e o cara dizendo que... O que? Que programinha, cara? Já tá usando nada Florestal tá em live, dá uma olhada lá Procura live lá, seu burro Ah, vai passar alguém pagar pra te jogar aí, cara Na moral, tá muito ruim Paga alguém pra te ensinar a jogar aí que tá feio, velho Paga alguém pra te ensinar a jogar, velho Paga alguém pra te ensinar a jogar, velho Caralho E aí E aí Esses caras são horríveis E aqui tem um seringueiro E aqui tem um seringueiro Sim, cara, pra jogar tu tem que montar Tu tem que ser um cara de suporte na PT Não adianta ser tu full done Ou não vai, vocês não vão pra frente Ou o cara bate kit Ou o cara tem proteção a mais Ou ele joga Granada de fogo Usa pulso O cara não entende, velho Tem que dar umas dicas aí pra ele Sem todo mundo de fogo, vão morrer tudo que nem pato Todo mundo de fogo é foda Ah, os caras botaram morteira, botaram fogo, botaram tudo aí e não conseguiram, velho É, pô, tudo Caralho, não tem ninguém Tá streamando não, Joker Tá, nada Não tem ninguém Então beleza, gente, é isso aí Obrigado aí Obrigado aí Pô, cara Mas chamar o florestal de Hacker Aí o cara tem que ser muito ruim mesmo Aí pra acabar o mundo, velho É, porque eu tô morrendo direto aí É pra acabar, né Morrendo direto, caindo direto aí Valeu Alelo, valeu Procurado Willian, valeu Valeu